Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo aí para o canal da sequência das mesas proprietárias. Estamos falando aqui da mesa TK, a Tarkus Educacional. Para você que não conhece, eu publiquei um vídeo, onde eu fui visitar a Tarkus pessoalmente, ontem. E hoje já chegou o meu acesso e vou fazer o teste dessa mesa. Então a partir de hoje eu vou estar mostrando tudo para vocês, seja a configuração da plataforma, o meu estilo operacional. Eu recebi também uma mentoria diretamente do CEO da empresa ontem. Então assim, estou bem animado nessa sequência aí dessa mesa proprietária. E vou mostrar para vocês a partir de agora todas as operações todos os dias aí. Então eu recebi aqui o e-mail da Nelogica, está com acesso à plataforma. E eu vou mostrar o download e a configuração agora para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que de repente chegou nesse vídeo agora e não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber o aviso do YouTube toda vez que eu postar novos vídeos. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí, deixe seu like, seu dislike, seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Então é sempre muito bem-vinda, tá? Então aqui, Wellington, chegaram os seus dados de acesso, tá? Então a plataforma que eu vou estar operando é o Profit One. Eu já mostrei aqui no canal a instalação e a configuração dela em outras vezes. Eu vou mostrar novamente. De repente você chegou nesse vídeo, você não acompanhou os mais antigos. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em baixar agora, tá? Vamos clicar como é o download. Eu vou clicar aqui em download, já existe. Vamos substituir. E vamos clicar no programa de execução, tá? Esse aqui é um ponto importante, tá? Eu sempre falo e sempre puxo a atenção a esse detalhe. Tem aqui, ó. Reparar a instalação. Porque eu já tenho Profit Pro instalado aqui na minha corretora da conta real na minha máquina. Se eu clicar em reparar a instalação, eu vou fazer essa instalação em cima do meu Profit Pro. Ele vai substituir a instalação, tá? Então vamos usar aqui como nova instalação. Vamos clicar em nova. Você vai dar um nome para que você saiba de onde está proveniente essa plataforma. Então eu vou botar aqui mesa TK. Não pode dar espaço. Mesa TK. Vamos clicar em avançar. Prontinho. Feito a instalação. Vamos clicar em abrir. Abrindo. Vai abrir essa tela, tá? Você vai usar o e-mail de cadastro que você já tem na Nelogica. Um detalhe importante. Se você fez o seu cadastro na mesa proprietária, na TK ou em qualquer outra mesa. Você usou um e-mail diferente, tá? Os seus dados de acesso vão chegar no seu e-mail que você tem cadastrado lá junto à Nelogica. Então eu vou colocar meus dados de acesso aqui. Clicando em OK, vai aparecer outras plataformas que eu já tenho acesso, tá? Seja o meu Profit Pro e as outras que eu tenho. Então vai abrir essa telinha aqui. Tá com as plataformas que vocês já têm. Então eu sei que o direcionamento aí da mesa TK é esse, Profit One Key. Vou clicar nele. Vamos entrar. Vamos aceitar os termos. Deixa eu passar esse tutorial aqui. Vou botar no básico. Depois eu vou montar meu layout. Aceitar os termos. Vamos para o próximo. Perfeito? Está aberto aqui já agora a nossa plataforma. Se a gente olhar aqui, ó. Tarkus Educacional Limitada. Tá bom? A conta já cadastrada. E vamos partir agora para a configuração da senha de roteamento. Ou seja, a senha para você estar enviando ordens através da plataforma, tá? Então nós vamos vir aqui em Negociação. Senha de Negociação. Esqueci barra desbloquear minha senha. Aqui nós vamos colocar o nosso e-mail e vamos receber o e-mail, tá? Enviado pela Nelogica para a gente estar criando essa senha de negociação para essa plataforma. Vai vir a confirmação. Vamos clicar em OK. E agora nós vamos olhar lá na nossa caixa de e-mail. Vai aparecer esse linkzinho aqui para a gente. Vamos clicar nele. E vai aparecer o campo para a gente estar fazendo a alteração da nossa senha. Lembrando que deve ter no mínimo oito caracteres, ter no mínimo um número, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um caractere especial, tá? Redefinindo senha. Senha atualizada com sucesso. E agora a gente pode colocar a nossa senha que a gente acabou de cadastrar aqui. Prontinho. Deixa eu só colocar o ativo aqui. Essa posição eu vou tirar. Essa grade de cotações eu vou tirar. O nosso gráfico aqui eu vou expandir para baixo. Aqui nós já temos o nosso gráfico configurado. Deixa eu excluir esse da Petrobras aqui. Deixa eu colocar do índice. Lembrando, tá pessoal, que por se tratar de uma mesa proprietária, você não pode operar na série histórica do ativo. Lembrando que você está em um simulador, fazendo o teste, não é um simulador remunerado. Então você também não pode operar na série histórica. Não é igual a conta real, que você pode botar aqui o WDOFoot e ativar o Cross Order, né? Que é onde ele vai transferir as ordens que você executar aqui para o ativo do mês vingente. Tá bom? Então vamos terminar a nossa configuração, que eu uso mais aqui o Volumant Antifrice. Gosto de deixar ele aqui na parte de cima. Gosto de deixar a agressão também nele. Tá, isso aqui é a minha configuração, tá pessoal? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Clica com o botão direito, Propriedades. Vamos ver aqui em Propriedades. Destacar maiores volumes dos três. Três faixas de volumes e gradientes para o menor volume. Que eu gosto que fica especificado os volumes, a maior área de negociação, tá? Vou botar cinco minutos aqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá também. E aqui também botar o Book de Oferta, tá? Essa é a minha configuração, tá? Não que você tenha que fazer aqui. E até mesmo explicar uma configuração para vocês, né? Uma grande diferença do que tem do Profit One para o Profit Pro. No caso do Profit One, nós não temos o SuperDom. Porém, aqui embaixo no Book de Oferta, se a gente for visualizar aqui, nós temos o Netrix. Netrix, ele tem um layout parecido com o SuperDom. Ele é igualzinho, porém ele não tem a boleta aqui embaixo. E se você colocar a sua ordem, por exemplo, aqui no gráfico. Deixa eu tirar essa parte de confirmação. Ela também, ó, tá aqui no 907. Se você for lá para o 907. Vamos botar um pouquinho mais para baixo para poder... Aqui, ó. 902,50. Se você reparar aqui no 902,50, não aparece a sua ordem. Então, ou seja, você não consegue manipular a sua ordem que está no gráfico pelo Netrix, tá? Ele tem um layout parecido com o SuperDom. Ele vai mostrar aqui a VWAP. Ele vai mostrar ajuste e abertura, tá? VWAP é o azulzinho. Ajuste é amarelinho. E a abertura é o verde, tá? Então, ele abriu em 4874. O ajuste dele também está no 4874. E a VWAP dele no 4888, tá? Então, você consegue ter essa visualização. Você tem como fazer configuração de regra de coloração. Porém, você não consegue manipular as suas ordens por ele. Nem por ele e nem em qualquer outro book de oferta, tá bom? Então, o layout que eu vou usar vai ser esse. Tá? Tendo em vista que eu tive uma ótima mentoria ontem com o CEO aqui da Tarkus. Então, eu vou começar a usar o gráfico mais limpo. De repente, eu vou colocar uma média móvel nele só. E vou começar a operar com o gráfico limpo, tá? Então, é esse o vídeo de instalação. Deixa eu cancelar essa ordem aqui para ela não ficar pendurada. É esse o vídeo de instalação do ProfitOne da mesa TK Tarkus Educacional. Tá bom? E a partir de hoje, nós vamos trazer a sequência de vídeos de operações. Seja no mini índice, seja no mini dólar. Para vocês aqui todo dia no canal. Tá bom? Então, eu vou operar na parte da manhã. Trabalho na parte da tarde, tá? Então, eu vou tentar trazer nossas operações aí. Tentar passar nesse teste aí. Trazendo o resultado. Tudo por dentro da mesa TK para vocês. Tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações. Deixar o seu comentário. É sempre muito importante. Tá bom? Divulgar esse vídeo aí. Compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí. Vai também nos ajudar bastante. Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.